Uma super live para vocês e para falar um pouco mais de manejo de passo, manejo de trinca-ferro, tá? Muitas pessoas estão com dúvidas de como se faz para acertar trinca-ferro. Qual é o melhor manejo para poder acertar trinca-ferro? Então, hoje vamos estar falando com vocês, tá? Dando dicas importantes para fazer o seu passo no cantar. Sem sombra de dúvidas, a nossa live está aqui para poder ajudar você que está aí do outro lado, querendo criar trinca-ferro, querendo criar pássaros e ainda está com alguns problemas. Se o seu pássaro está cantando pouco, se o seu pássaro está cantando baixo, com certeza você chegou no lugar certo. Se o seu trinca-ferro está parecendo um pardal na gaiola que só come e faz fezes, você chegou no lugar certo, você vai botar o seu pássaro para poder cantar. Eu já quero estar pedindo para a galera que chegou na live, tá? Já deixar aquele like, mete aquele like aí para poder ajudar na divulgação do nosso trabalho. E hoje vamos estar falando muito sobre como acertar trinca-ferro. Você que já está aqui na nossa live, já deixou aquele like, já pode estar mandando a sua pergunta que eu vou estar respondendo. Eu já vejo que o Valfran está na live. A live está de boa aí, Valfran, está rodando liso. Nós estamos aqui para poder trazer o melhor conteúdo sobre trinca-ferro do YouTube. Hoje eu postei um vídeo aí às 6 horas da tarde, tá? Quem não viu, depois passa lá e dá uma assistida. Falando como fazer o seu trinca-ferro cantar na sua casa. Como que você vai fazer para o seu pássaro cantar na sua casa. Muitas pessoas pensam que para o pássaro cantar é necessário ficar dando passeio todos os dias, né? Mas eu deixei bem claro em alguns vídeos e no vídeo de hoje, né? Que para o pássaro poder estar cantando bem, ele precisa firmar canto aí no prego dele para depois você fazer o seu passeio. Galera, 70 pessoas na live, deixa aquele like para poder nos ajudar. Eu já vou estar dando uma boa noite para a minha galera que está aqui no nosso chat, ouvindo a minha voz nesse momento, tá bom? Fico muito feliz em poder estar aqui falando com vocês, tá? A minha ideia hoje era fazer a live por volta de 9 horas. Mas como não teve aula na faculdade hoje, eu corri e vim falar com vocês, tá? Vim fazer o meu trabalho de estar ajudando vocês a colocar os pássaros para poder cantar. Muitos criadores ainda estão com trinca-ferro cantando baixo, cantando pouco. E pensam que isso é um problema, né? Não conseguem entender que isso faz parte da natureza do pássaro cantar baixo nesse período, tá? Mas eu estou aqui para poder esclarecer. Já quero estar agradecendo ao Márcio Silva pelo like que ele deixou aí. Quero estar agradecendo ao Lucas por estar aí nos acompanhando. Marcos Paulo, Gilmário, Alexandre, Balfran, Adriano, meu amigo botou like 02, muito obrigado. Tancredo Almeida, boa noite. Adriano, fala bem, senhor, boa noite. Meu amigo, tudo bem? Adriano, Paraty, Rio de Janeiro, depois que eu parei de dar coxinopo, posso dar a vitamina para meu passarinho trinca-ferro? Cara, você está fazendo uso do coxinon, né? E aí você vai suspender o uso desse medicamento. O aconselhável é você ficar aí no mínimo, no mínimo, 15 dias sem dar nenhum tipo de medicamento, tá bom? Para que você não sobrecarregue o fígado da sua ave, tá? Essa questão de você estar entrando com medicamento um em cima do outro, pode estar aí sobrecarregando o fígado da sua ave. E futuramente, se você for dar um medicamento para o seu passo para tratar possíveis doenças, o seu passo não vai ter uma absorção legal aí por conta de vários medicamentos que ele já consumiu, entende? Então, dá uma pausa de 10 a 15 dias aí e depois você entra com a vitamina do seu agrado, do seu gosto. Beleza, Adriano? Eu espero que tenha ajudado. Rodolfo Ribeiro, boa noite, Elias, estamos juntos. Fábio Souza, boa noite, meu amigo, tudo bem? Deus continue abençoando sempre. Que Deus possa estar abençoando não só eu, mas cada um de vocês que estão aqui hoje acompanhando essa live, tá? Cada um de vocês, 90 pessoas, 54 likes, tá? A galera que já foi chegando, já foi deixando aquele like, eu quero estar agradecendo a todos. Alex Vaqueiro, muito boa noite, meu querido. Galera, o Alex Vaqueiro, ele está com o sino ativado, porque quando eu abro a live aqui, o Alex Vaqueiro aparece. Ou seja, ele está por dentro do nosso canal, porque ele está com o sino ativado, ele está deixando o like e está comentando nossos vídeos. O YouTube entende que isso, a pessoa está engajada com aquele canal e toda vez que a gente aparece aqui, o YouTube já mostra para o Alex Vaqueiro. Ele nunca perde a minha. Parabéns, Alex. Éder Júnior, boa noite, meu amigo. Presença na área. Muito obrigado, Éder. É um amigo nosso que está sempre indo nas nossas lives. Leitailas, Recife, Pernambuco. O Valfran falou que a internet está ótima. Valeu, Valfran. Paulo Lima, show, meu trinca-ferro está cantando. Na parte da manhã, é muito normal, é muito comum, Paulo Lima, o trinca-ferro fazer isso, tá? Começar a cantar aí somente na parte da manhã, nesse período. Hoje é dia 2 de setembro, se eu não me engano. Ou seja, falta exatamente, pessoal, 20 dias para iniciar a temporada, né? Para a primavera, a tão sonhada primavera chegar, né? E o que muda com a chegada da temporada? Os pássaros começam a aprontar, os pássaros não buscam a questão de reprodução, tá? Então os pássaros começam a fazer ninho, os pássaros começam a separar, começam a cantar mais para poder atrair uma prima, para poder acasalar. Isso é da natureza da ave, beleza? Então, eu tenho certeza que daqui 2 ou 3 semanas o seu trinca-ferro vai aumentar o canto, tá? Porque ele é um animal que ele faz parte dessa natureza, que ele acompanha a temporada. Então ele vai estar aumentando o canto aí, assim que a temporada chegar e for aberta aí. Eu sou um criador de trinca-ferro antigo, né? Eu lembro que quando chegava perto de setembro, tinha aqueles títulos aqui na internet que falavam assim, ó. Setembro vem aí. Por que setembro vem aí? Porque é época de canto, é época de reprodução, é época que o trinca-ferro canta, é época que o filho chora e o pai não vê, beleza? Beleza? Cuida! Rodolfo, like, rapaziada! Muito obrigado, Rodolfo Ribeiro! Ananias, boa noite! Ananias, França! Márcio Miranda, já deu like, valeu! Tranqueda Almeida, qual a farinhada correta para currupião e cardeal? Obrigado! Cara, eu quando eu criava o currupião, que é o mesmo sofreu, tá? E o cardeal, eu tenho o cardeal aqui em casa, que é o Galo Campina, eu utilizo a farinhada amarela da Selecta, mel com ovo. Pra mim, é uma das farinhadas melhores que tem no mercado hoje em dia, ô tranquilo. É uma farinhada muito top, muito completa. Mas se você quiser comprar uma farinhada aí do reino das aves, que contenha tenebra, grilo, insetos, pode fazer uso, porque também é muito boa. Isso aí ajuda a foguear bastante o seu passarinho. A questão da proteína é de extrema importância para o seu pássaro, beleza, meu amigo? Espero que tenha ajudado você. Tael Gonçalves, boa noite. Almir, boa noite. Edenilson Martins, boa noite. Adriano, boa noite. Lucas, fala assim, boa noite, amigo. Tenho um trinca-ferro com uma diarreia, já faz duas semanas. Já dei folha de boldo, maçã, banana e nada resolve. O que eu faço? Me indica algum remédio aí de verme. Cara, se eu fosse você, eu ia entrar com o coxinom. Primeiramente com o coxinom, tá? O remédio que vai tratar vários problemas intestinais do seu pássaro, tá? Vai tratar a bactéria da coxigiose, vai tratar outras bactérias aí, tá? O coxinom é muito completo. Faça uso do coxinom, espere cinco dias, e você pode estar entrando aí com o boldo, com o alho, para poder reforçar essa questão de verme, tá bom? Eu acredito que essa diarreia não tem relação com verme. Por que eu falo isso? Raramente trinca-ferro dá verme, pessoal. É comprovado cientificamente, tá? Pesquisa feita aí pelos grandes criatórios do Brasil, criatórios famosos até, mostrou que 80% dos trinca-ferros desenvolvem outras bactérias aí, e não desenvolvem a bactéria, a verminose, tá? Não dá verme. É muito raro trinca-ferro que mora em ambiente doméstico, trinca-ferro que é de gaiola, dá verme, tá ok? Então faça uso desse medicamento aí. A folha de goiaba também, ô Lucas, é muito bom para poder estar ajudando a dar aquela travada aí no seu passarinho, para ele poder não ficar com essa diarreia forte. Muda de ração, meu amigo, muda de ração. Vá lá, compra uma Nutrópica Fit, isso vai ajudar a dar aquela secada, beleza? Nutrópica Fit. Rafael Moura, Cascavel. Meu querido, boa noite. Deus abençoe a todos. Que Deus nos abençoe, Rafael. Ótima noite. Ótima quinta-feira. Meu trinca-ferro está cantando em casa, mas está na muda, de bico. Posso puxar ele, meu amigo? Pode sim, tá? Só não deve colocar ele de cara ainda, viu, Alex Vaqueiro? Dá aquela seguradinha. Eu sei que a gente fica doido para poder botar o passarinho de cara aí, para poder ver como é que ele está. Mas na muda de bico, o passo fica bem sensível, tá? Então não dá aquela puxada, não. Por mais que ele esteja cantando bacana, dá aquela segurada. Não fica botando ele de cara. Dá um passeiozinho na mata, dá um passeiozinho lá na rua, na esquina, só para o passarinho ficar mais alegre. Mas na hora de botar de cara, beleza? Espero que tenha ajudado você também. Zaqueu Eduardo, esse aí é o dono do trinca-ferro Rambo. O Rambo está cantando demais esse ano, tá? Zaqueu, parabéns, seu trinca-ferro está show. Like 32, cuida piar. Bora jogar canto para o alto, show. Eu tenho certeza que o Rambo deve estar cantando aí, né, Zaqueu? Você não desligou a luz e aí está se desgastando aí. Vai desligar a luz, bota esse trinca-ferro para dormir, Zaqueu. Cuida. Zenilton Nascimento, boa noite. Meu trinca-ferro está mudando. E parou. Ó, meu trinca-ferro estava mudando e parou. O que eu posso fazer para... O que eu posso dar de medicamento? Trinca-ferro está mudando, ô Zenilton. Ele suspendeu a muda. Por qual motivo que esse passarinho suspendeu a muda? Ele teve algum choque? Ele se assustou? Tem outro trinca-ferro cantando na casa? Tudo isso você tem que estar analisando no show passarinho antes de você querer entrar com o medicamento. Se o trinca-ferro é meu, ele estava mudando, parou de mudar, suspendeu a muda, eu tiro ele da minha casa, levo para a casa da minha mãe, coloco na capa, meto o medicamento à base de iodo para poder soltar essas penas e eu não perder a temporada, beleza? A dica está dada. Rodolfo, cadê o like, rapaziada? É isso mesmo, já passou aqui mais de 200 pessoas, 96 likes. Marcenaria do pau-ferro, santo. Boa noite, meu amigo. Meu trinca-ferro entrou na muda, agora sei que foi meu erro. Será que consigo ainda pegar a temporada? Com certeza você consegue pegar aí a temporada e botar esse passarinho para poder cantar. Muito interessante que você fala que foi um erro seu. Muitos criadores põem culpa no passarinho e não assumem o erro. Você está de parabéns. Deixe o seu passe no local sossegado, deixe o seu passarinho sem local de canto onde tem outros cantando, porque isso vai estressar ele mais e vai demorar a muda. Se ele ficar no localzinho tranquilo, só é onde ele está, você reforça a alimentação, banheira, banho de sol três vezes por dia. Meu filho, em novembro seu trinca-ferro está vapo. Já está jogando canto para o alto, já está amendorando o trinca-ferro do vizinho, tá bom? Cuida! Reginaldo Alves, boa noite, Eliesio. Eu estou conseguindo tirar a ordem da briga do meu trinca-ferro com sua ajuda. Estamos juntos. Ô, Reginaldo, muito obrigado por você vir aqui e estar falando isso, estar aí dando feedback de um manejo que nós passamos para você e estar dando certo, tá bom? Continue com o manejo, tá? paciência aí e você vai tirar essa mania do passarinho de brigar. O trinca-ferro, pessoal, tem que entender que o que ele precisa é cantar para se defender e não querer ficar mordendo tala segurando o passarinho pelo pé, porque isso aí é besteira. A defesa do pássaro é o canto. Quando o passarinho canta muito, quando o passarinho grita, o outro logo abaixa pedindo gala com medo, beleza? Então, parabéns aí com o seu ave, meu querido. Continue com o manejo e tudo vai dar certo. Ah, é o Gonçalves. Temos que a ferra aqui tirando o potinho e o suporte do arame. Derrama tudo. Cara, o seu passo pode estar estressado, tá bom? Estressado. Você tem que dar aí um passeio com ele. Você tem que dar uma reforçada na alimentação para ele poder parar com isso, tá bom? Se for o caso, coloca um barbantezinho aí com sal para ele poder ficar bicando esse barbantezinho e parar com essa mania de ficar arrancando os potes, tá? E qualquer coisa, cola os potes que eu quero ver ele arrancar, beleza? Mas o ideal é dar passeio com o seu passarinho. Manda um salve aí, falou Leonardo Barbosa. Bruno Narciso. Jaques Cândido. Esse também está sempre com a gente. Boa noite. Wagner Guimarães. Boa noite a todos. Alexandre Queimados. Boa noite. Abraço ao meu amigo. Sempre sigo suas dicas. Falou, Leonardo Oliveira. Muito boa noite. Boa noite. Eu quero ver essa mensagem aqui. Que eu recebi um super chat. Um abençoado e mandou um super chat. E eu quero estar dando aquele alô para quem? Valfran. Esse cara aí sempre nos abençoa na nossa live. Sempre está dando aquela moral no nosso trabalho. Valfran, que Deus possa estar recompensando em dobro, cara. Deus abençoe você sempre, viu? Muito obrigado de coração. O Valfran faz parte do nosso grupo Pássaros e Amor. E lá ele tem somado bastante com a gente, tá? É um cara muito top. Muito obrigado por estar sempre nos ajudando, Valfran. E você que não faz parte do nosso grupo Pássaros e Amor, de repente você quer colar com a gente, você quer aprender, tá? Manda mensagem no número 91670735, tá bom? 616191670735. Repetindo o meu número. 6191670735. Fala, Eliezer, eu quero participar do grupo. Pessoal, para poder participar do grupo, tem alguns requisitos, tá? Fala aí, me adicionam no grupo aí, não. Eu vou passar algumas coisas que precisam ser, vocês seguirem para poder entrar no grupo. E caso vocês tenham interesse, vai ser bem-vindo, tá? Nós temos poucas vagas lá. Esses dois dias o grupo estava cheio, mas aí a gente fez uma reciclagem lá de uma galera que não estava participando, não estava interagindo, para dar vaga para quem quiser participar, tá bom? Mas lembrando que tem regras, tá ok? Então manda mensagem lá no zap e depois eu vou estar respondendo assim que eu ver. Vamos que vamos para a próxima pergunta. Vou parar aqui na última que eu li, para a galera que mandou aí não ficar revoltado, tá ok? Eu sei bem onde eu parei, só um instante. Enquanto isso, você já deixa aquele like, beleza? O Ricardinho está na live. Ó, Toniel Cordeiro, meu trinca-ferro passou de fêmea. Já tirei a fêmea, o que fazer agora para puxar para o torneio? Cara, o Valfran, esse camarada que deu aí o superchat para a gente, o trinca-ferro dele tinha passado de fêmea, tá? O que ele fez? A dica que eu passei para ele deu certo lá com ele. Eu falei para ele, não tira a fêmea da casa, tá? Porque a mexida com ele vai ser com a fêmea, não precisa tirar a fêmea da casa. Leva o seu trinca-ferro para poder cantar de cara com outro trinca-ferro. O Valfran, filho, levou o trinca-ferro dele para poder cantar. O trinca-ferro dele destruiu, cantou muito. E quando ele chegou na casa dele, o que ele fez? Botou longe da fêmea, porque o trinca-ferro não precisa ver a fêmea. Ele vai ouvir. Se a fêmea for muito quente, tem que deixar mais longe, beleza? A mexida aí é aos poucos. Se o seu passarinho passou de fêmea uma vez, você já desfez da fêmea, você não vai ganhar troféu nunca, você nunca vai acertar. Então você tem que saber como o seu trinca-ferro gosta da fêmea, como o seu trinca-ferro aceita essa fêmea, beleza, meu amigo? E aos poucos você vai ter a vitória, beleza? A galera que quiser nos ajudar aí, poxa, aliás, vou te dar aí R$2, R$3, porque você está sempre nos ajudando e quiser mandar um pix aí, é 6191-670735, o nosso pix, beleza? Para quem fica perguntando aí, sem perguntas, eu esqueço de falar. Nosso pix é esse aí. Quem quiser ajudar de coração, Deus possa estar ajudando cada um de vocês, beleza, galera? Vamos estar para as próximas perguntas. Então, por cá. Pessoal, mexida com fêmea é complicado, tá? Mexida com fêmea não é fácil, não. Porque, às vezes, o detalhezinho ali, o passarinho já fica todo enxerbado e aí é pronto. Boa noite, Gabriel Carlos, Henrique está na área, Cristian, Santa Catarina, Adriano. Também estou com sininho. Valeu, Adriano, cuida. Adriano Ramos, meu amigo, boa noite. Paulo Lins, eu também estou com sininho. Aí sim, galera, está toda com sininho ativado. Wilson Casimiro, peguei um trinca-ferro, arrebentando de cantar. Chegou na minha casa, parou, por quê? Boa noite, Wilson Casimiro. Wilson, você pegou um trinca-ferro e estava cantando bacana, né? Chegou na sua casa, ele parou de cantar. Possa ser dois motivos. Primeiro, esse trinca-ferro, ele estranhou o ambiente, tá? Ele sentiu a mudança, tá? Porque ele é acostumado com o novo dono lá, com o antigo dono. Foi para a sua casa, temperatura diferente, tá? Outro ambiente ele pode estar estranhando, tá? A segunda opção que eu acho a mais provável, A língua dele ficou lá na antiga casa. De repente, o camarada lá tinha três trinca-ferro. Esse que cantava muito, um que cantava legal e a fêmea. Esse seu que canta muito, estava enfermado com a fêmea aqui, ó. Estava namorico com ela. Aí você foi e pegou ela. Pegou ele e não pegou ela. E aí, meu filho, você se ferrou. Normalmente, é o que acontece aí. O passarinho é enfermado. O camarada que vendeu fala assim, ele nunca viu a fêmea, mas ouviu. Para ele enfermar, não precisa ver, é só ouvir, tá bom? Possa ser uma dessas duas possibilidades. Aí você que conhece o passarinho, sabe qual dessas aí foi que ele sentiu, beleza? Muito boa noite para você. Evandro fala. Elies, boa noite, meu mestre. Meu trinca-ferro está cantando muito, mas, porém, está gordo. Como resolver essa gordura dele sem medicamentos? Sem medicamento, com certeza, é aquele voador de dois metros, dois metros e meio. É aquela folha. Você vai suspender, vai suspender verduras, tá? Essas verduras que eu passo aí, milho verde, pepino, vai suspender as verduras. Você vai deixar ali na ração, que vai ser a Nutrópica Fit, tá? Nutrópica Fit. Vai colocar aí uma vez por semana, a cada duas semanas, uma folhinha, um couve, tá? Um espinafes, uma chicória para poder dar aquela emagrecida, tá bom? O passarinho precisa voar para poder se exercitar. Cuida! Opa, meu trinca-ferro está cantando baixo. Será que vai abrir canto? Com certeza, tá bom? A temporada está na área, viu, Christian? Não se preocupa, que aos poucos a natureza vai chamar ele para cima. Carlos Alberto, boa noite, meu amigo, tamo junto. Eni, topuranga. Alô, você de topuranga, cuida! Marcos Paulo, boa noite, meu amigo. Qual o tempo de fêmea, de trinca-ferro? Cara, tempo de fêmea? Qual o tempo que o trinca-ferro tem que ficar? A sua pergunta ficou meio esquisita, tá? Mas o trinca-ferro você pode fazer mexido, ele vem na fêmea ou ele só no piado. Eu prefiro mexido no piado, tá ok? Gabriel Carlos, ele é, geralmente, se o trinca-ferro mora com a fêmea, quando tira ele canta muito, dá certo, porque ele não briga junto. É isso mesmo, tá? Tem trinca-ferro que eles não brigam. Exemplo disso, Gabriel, é aquele trinca-ferro que eu postei no grupo aí do nosso amigo Cláudio. Eles moram no mesmo voador e não brigam, se respeitam. Mas por quê? São pássaros que já estão juntos há bastante tempo, tá? Não adianta você querer fazer uma mexida dessa com o pássaro que está aí há, vamos dizer, três, quatro meses se ouvindo, porque vai dar merda. O macho vai querer ir para a fêmea, se estiver muito quente vai querer ir batendo o macho, tá? Então é questão do pássaro que já está há bastante tempo junto. Desculpa, pessoal. Manda um abraço para nós, estamos aqui. Crisciuma, cuida! Bruno Francisco, boa noite, Eliezer. Fiz uma pergunta em você, mas não respondeu. Valeu! Eu não vi sua pergunta, Bruno, não foi por maldade. Tem hora que passa aqui o chat, é muita pergunta e acaba pulando, beleza? Se você quiser fazer de novo e eu puder responder, vai ser um prazer, tá? Eu não pulo pergunta assim porque eu acho a pergunta difícil, não, tá? É porque passou mesmo, desculpa aí. Boa noite, meu amigo, Rio Lago, Alagoas, alô você de Alagoas, alô você de Maceió, bairro Marechal Deodoro da Fonseca, essa cidade é maravilhosa, cuida! Meu trincaferro está cantando em casa, levo no passeio e ele não canta. Não levo em um lugar que tem outro trincaferro, os outros passarinhos. Cara, Rafael Moura, ele está cantando na sua casa. Isso é um bom começo. Ele não canta em outros locais porque ele não está 100% pronto. Ele não está 100% aberto. É por isso que a gente fala que quando o passarinho já está cantando no prego, você precisa passear com ele para ele poder começar a cantar. E nós chamamos de território neutro, tá? Um território onde não tem dono. Você leva ele e se ele estiver aberto, ele vai começar a cantar nesse território. Muda de local. Você levou ele 5, 6 vezes nesse mesmo local e não cantou? Muda de local, de repente ele não gostou daquele ambiente ali. Leva ele em campos, locais mais abertos, tá? Se você for ele em locais muito fechados. Beleza? Faça o teste e eu tenho certeza que ele vai cantar. Danilo Santos. Boa noite. Manda um alô para a galera do Ibrejão, Bahia. Salve, Bahia. Salve, Ednei. Feira de Santana. Franklin. Boa noite, meu amigo. De novo aqui na live. Dando aquela moral. Vânio fala. Boa noite, meu amigo. Ontem, dia 1º, iniciei o tratamento com o Caldemix, com o meu trincafé. Será que daqui a 10 dias vou descansar durante 5 dias e iniciar o Conferte Vite? Sim. Pode fazer assim, viu, Vânio? Dá esse espaço aí de 10 dias e pode começar com o Conferte Vite. Javé Pereira. Boa noite, Javé. Pessoal do Uruguai aí. E além de ser do Uruguai, é membro do nosso canal. Javé, me manda mensagem lá no WhatsApp, tá? Que eu falei aí. Que eu vou te estar adicionando lá no nosso grupo de amigos e membros do nosso canal, tá bom? Manda mensagem que eu quero estar adicionando você lá. Galera do Uruguai, quero mandar um abraço para o meu amigo Marcos. Zaqueu, live top. Like garantido. Cuida. José Antônio, like 73. Obrigado. Rafael, boa noite. Tenho dois 30ferros. Criação de tenebro. Tamo junto, é isso mesmo. Quem cria 30ferro precisa de tenebra. Mas se você não tem aquela tenebrinha, o que você pode estar fazendo? Ovo cozido é a melhor proteína animal. Eu, hoje, Eliezo Alves, não mexo com tenebra na minha casa. Por quê? Eu tenho criança pequena, tenho uma filha de um ano e tenho um menininho de oito anos. Oito anos, sete anos. E a tenebra da tenebra dá uma alergia desgramada se bater no olho de uma criança ou até mesmo do adulto. Então, eu optei por acabar com a tenebra alimentada. Estou utilizando somente ovo cozido, tá bom? Está dando muito certo. Quando começar a chover aqui, eu vou fazer aquele manejo do cupim que eu já ensinei para vocês. Eu vou ali, pego o enxadão, eu moro na roça, arranco o cupim, põe ele para o 30ferro, ele fica doido, beleza? Isso é muito bom. Só para criador raiz, para ter coragem de fazer isso, botar cupim. Crespim, boa noite, boa noite. Como fazer para aprontar fêmea? Ela demora que está abaixando. Quando coloca o macho, ela quer tentar pegar ele. Cara, ela está pedindo gala falsa, tá bom? Posso acertar que o seu macho não está cantando muito, o seu macho não está 100% pronto. É por isso que ela não aceitou ele ainda. A fêmea apronta no canto do macho. Essa é a verdade. O macho canta, ela machia. O macho canta, ela abaixa pedindo gala, tá bom? O voador é de extrema importância. Deixa os puleiros tudo na parte de baixo, tudo retinho para quando o macho vir passar, para poder galar ela, dar aquele espaço e é paciente. Espera começar daquelas primeiras chuvas da primavera, depois de setembro. 22 de setembro e diante. E tenta fazer a gala bem cedo, tá bom? Quanto mais cedo, melhor. Cuida. Muita gente, pouco like. Ajuda aí, piazada. Fala o Zaqueu. Boa noite. Tem um tricapéu mais velho e um é muito elétrico, canta muito e não pega voador sempre de lado para o outro. E não cansa. Já o outro filhote está cantando muito, mas não gosta de voar. É o comportamento do pássaro, viu, Fábio? É o pássaro em que ele é mais quieto, mais paradão mesmo, tá? O importante é ele estar no voador, né? Aí você coloca a água lá na ponta, a ração na outra. Ele vai ser obrigado a estar se movimentando para poder beber e para poder estar se alimentando. Beleza? Boa noite, Elias. Boa noite, criadores. Fala o meu amigo Márcio. Cuida, Márcio. Tamo junto. Se eu não me engano, você é o Márcio de Juiz de Fora, né? Boa noite. Um abraço. Tranquedo. Os trutas do Rio Lago, Alagoas. Valeu. Galera da Alagoas hoje está pesada aqui no nosso grupo, hein? Na live hoje, galera de Alagoas. Muito obrigado por nos estar prestigiando, pessoal. Fico muito feliz quando eu vejo o Brasil todo aqui acompanhando o nosso trabalho. Eu sou o Buru do Peixoto. Boa noite, Eliezo. Sou da Bahia. Tenho dois trincas. Um está cantando baixo e o outro está pistando muito. É normal. O que está pistando está buscando recursos para poder começar a cantar. O que está cantando baixo está esperando a temporada chegar para poder... Rafael. O meu começou... O meu come no Trópica. Você indica a vitamina ou remédio. O que você tenta criar. Cara, eu basicamente não utilizo medicamentos. Raramente, viu, Rafael? Eu não sei se você conhece o meu trabalho aqui. Mas eu sou um dos criadores aqui. Que defende muito aquela linha de você utilizar coisas naturais. Alimentação, frutas, verduras. Até medicamentos eu gosto de estar utilizando naturais, tá bom? Então eu não vou indicar nada para você não. Sobre medicamentos. Medicamento é meu último caso. Quando o seu passarinho está realmente precisando. E aí você pega, vai no veterinário e ele passa determinado medicamento. Tem camarada que fica o tempo todo falando para usar a Vita Gold potenciado. Mas não é assim. Só o passarinho olhou para o passarinho e vou dar a Vita Gold potenciado, não. Tem que fazer... Aplicar o medicamento da maneira certa. Conforme o veterinário prescreve, tá bom? Às vezes, quando a galera me pede alguma orientação sobre medicamento. Eu falo da forma que eu utilizava. Porque eu criei o pássaro há mais de 15 anos, beleza? Beleza? José Carlos. Boa noite, meu trincaferro. Mansarrão. Está com as penas do peito feia. Parece que está molhada. Isso aí é porque ele fica muito no fundo da gaiola, tá? O fundo da gaiola está sujo ali com fezes. Aquelas águas da fezes acabam passando ali no peito dele, tá bom? Vamos tentar dar aquela limpada no fundo da gaiola aí. E botam os puleiros ali embaixo para ele não ficar pisando no fundo da gaiola. Só isso que acontece com o seu passarinho. Cuida. Guilherme. Qual o melhor estrusado? Estou dando o Selecta Natural. Estamos juntos. Você está no caminho certo, viu, Guilherme? Para mim, hoje, a Selecta Natural é uma ração top de linha, sim, tá ok? Muito boa. Você também pode estar aí fazendo o uso de liso de outros complementos alimentares. Mas você está no caminho certo. Pessoal, basicamente, eu não acho nenhum tipo de ração desprezível, tá? Para mim, a pior ração que vai ter na questão de nutrientes, que ela tem até um nutriente legal, mas ela tem muitas sementes, é a Saporito, tá bom? Até a Saporito, se você quiser utilizar ela como complemento alimentar e não como base, você pode, tá? Mas é melhor você optar por uma ração de cor. Por exemplo, você usa uma Selecta Natural, você usa uma Nativos, você usa uma Megazum, somente de uma cor e só tem a ração extrusada, não tem a semente no meio. Ração que tem semente no meio, ração que tem muita semente, vocês podem utilizar? Pode, mas utilize como complemento alimentar. Por exemplo, o meu amigo da família Paiva, aí do Rio de Janeiro, no bairro de Imagé, ele vende rações que são ricas em sementes. Tem uns mixes de sementes muito top. Qual a melhor ração que eu estou achando lá ultimamente do Paiva? Ele tem uma ração mix de semente feita com arueira, ele tem uma ração de mix de semente feita com jabuticaba. Essas rações são top de linha, são top. Aqui no canal tem vídeo falando sobre a jabuticaba, aqui no canal tem vídeo falando sobre a arueira. Aí você não encontra essas coisas aí na natureza, na sua casa? Você compra com Paiva, lá no Rio de Janeiro, em Imagé. Você vai servir como base alimentar? Não, porque tem muita semente. Você vai servir como complemento. É um agrado para o seu trincaféu. Você vai pegar um potezinho, colocar lá, vai servir por 15 dias, vai dar para 15 dias o potezinho. Se acabou, não repete. Poxa, eu botei um potezinho pequeno para durar 15 dias. Não dura 15 dias, eu sei que não vai durar, porque eu tenho que ficar com medo. Então reponha só daqui 15 dias, tá bom? Eu espero que tenha tirado essa dúvida sobre rações aí para vocês. Seus vídeos são muito bons para a gente. Somos criadores. Valeu, Márcio. O Eliton fala, meu trincaféu, o Massarão está cantando baixo. Ele está perto de Canário Belga, cantando muito. Será que o motivo de estar... Me falaram que tem problema deixar o trincaféu junto com o Belga, Periquita, essas coisas. Ô, Eliton, eu acredito que não tem problema não, tá bom? Eu vou te falar o motivo de deixar o seu trincaféu mais afastado dos outros pássaros, tá? Quando o passarinho fica do lado de Canário Belga, outros passarinhos que fazem muito barulho, Pinta Silvio, Passo Preto, ele vai cantar muito, ainda mais por ele, Saman Sarrão. Só que ele vai cantar mais canto chuva. Ele vai cantar mais canto baixo. Por quê? Ele não está pronto. Ele canta no embalo do outro passarinho. O outro passarinho fica barulhando no ouvido dele aqui. Quando ele perceber, ele está cantando sem perceber. Porque ele canta só naquele embalo do passarinho. Agora, quando você destaca o seu trincaféu, Coloca ele no prego, onde tem só ele, no aparelho onde tem só ele. Ele fica mais concentrado. Quando ele começa a cantar, ele canta alto. Ele canta para fora. Eu acho que o único segredo de um passarinho ficar no bolo de Canário Belga e outros passos é esse aí. Beleza? Gilmar. Boa noite, Eliezo. Tem um trincaferro que canta muito na parte de cima da minha casa. Mas quando eu coloco ele na parte de baixo, ele canta baixo. Gilmar, a sua pergunta é incrível, cara. Gilmar Santos. Muito obrigado mesmo. Gilmar, você já reparou? Você já observou na natureza os trincaferros? Quais os locais onde ele escolhe para cantar? Eu já tive o prazer de ir em vários locais onde tem trincaferro solto, em beiras de rio, quando eu morava na região de Goiás. Lá, os trincaferros escolhem as árvores mais altas que tem. Mais altas. Ele vai para o topo da árvore e começa a cantar. Bom dia, seu Chico. Rapaz, o canto dele ecoa uns 500 metros. Aquele ali, ele canta no lugar mais alto para poder marcar território, para poder ecoar o canto dele, para que nenhum outro trincaferro possa invadir o território dele, porque ele está brigando por comida e por alimentação. Mesma coisa é o seu trincaferro na sua casa. Quando ele está lá no alto, ele se sente grande, ele se sente poderoso. Você levou ele para o baixo, ele já fica meio fraco. Trincaferro, quanto mais alto fica, mais canta, beleza? Esse aí é o segredo. Cuida! Wenderson Gleidson, Pereira da Silva. Boa noite, meu amigo. Comecei a fazer o manejo da espirulina. E todos os meus trincas estão adicionando junto com a nootrópica. Estou fazendo certo? Certíssimo! Romário Souza, boa noite! Leonardo Siqueira, salve Elias, boa noite! Davi Gabriel, boa noite! Rapaziada, trincaferro está na muda de bico. Muda de bico, Davi! É aquele azeite, é aquele chuchu, aquele pepino e nada de osso cibá. Pelo amor de Deus, não coloque osso cibá na muda de bico para o seu passarinho. Se ele está com a muda de bico, vai morder o osso cibá ali e vai acabar com o passarinho. Vitamina A é a melhor coisa para a muda de bico. Banho de sol, ótimo! Beleza? Meu trincaferro está cantando muito. Valeu, Valfran! Muito obrigado pelo superchat! Guilherme, meu trincaferro na roda só come. Quando tira a comida, ele canta muito. Chega, dá 15 por minutos. Quando eu boto a comida, ele para de novo. E será que está frio ainda? Ô Gilmar! Guilherme, perdão. Guilherme, o seu trincaferro está faltando suplementação alimentar. O seu pássaro é um atleta e o seu pássaro precisa ser bem nutrido e precisa descansar dois dias antes do torneio, tá? Como que você vai fazer? Vai levar o passarinho na roda no domingo? Na sexta de tarde. Já coloca em um local reservado, num quartinho. Enche a gaiola dele de comida. Enche. Milho verde, folha. Pode encher. Faz o ceasa. Põe muita comida na gaiola dele, tá? E aí, você faz uso de um medicamento aí. Hidrovite, Fertivite. Qualquer medicamento que você acha que vai dar um gás a mais para o seu pássaro encantar. Açúcar de uva. Você vai lá no canal do pessoal da Aerobunds, nosso patrocinador, e compra o medicamento lá para poder pateio. Um revitalizante. E aí você vai dar para o seu pássaro nesses dois dias. No dia que chegar no torneio, o seu pássaro vai destruir. Porque ele acumulou energia. O seu pássaro vai cantar muito, porque ele vai ter disposição. Beleza? Saiu do torneio? Dois dias. Tratamento de alimentação reforçada e o hidrovite. Show de bola. É só isso que está faltando para o seu pássaro. Beleza? Espirulina também é muito bom. Boa noite, meu amigo. Tamo junto. Bruno França. Marcial Miranda. Como saber? Testando. Viu, Marcial? Marcial não. Márcio Miranda. Você vai testar. Leve. Pede para trazer um trecho de aferro na sua casa. E manda colocar lá de longe. Não coloca perto. Se ele cantar no território dele, é um bom sinal. Aí você vai no outro dia, na casa do camarada. Bota na capa. Chegou lá na capa. Ele ouviu o outro cantar. Respondeu. Tira a capa de longe. E deixa ele cantar. Conforme ele for ganhando confiança, vai aproximando as gaiolas. Beleza? Não tem segredo. Boa noite. Fala o Juanilton Miranda. O Juanilton é muito antigo. Aqui é um criador nosso. Escrito nosso há bastante tempo. Boa noite. Estou com o pássaro preto arrancando as penas da barriga. Toma muito banho com vinagre de maçã. Não vi piores. O que será estresse ou falta de suplementação alimentar. Tem um medicamento da marca Pilsana, que você pode estar utilizando para poder estar aplicando no peito do seu pássaro para ele poder parar de arrancar a pena. Aí você vai avaliar se é estresse ou a má alimentação. Ele está buscando recursos nas penas para poder estar se alimentando ali. Mas por ser um local específico na barriga, eu acredito que é estresse. Beleza? Parceiro com o seu pássaro preto. Alessandra Santos. Boa noite. Um pouco de assunto. Como fazer para amansar ele? Cara, amansar com trinca-ferro. Pode ser bravo. Pode ser novo de pego. Tampa as laterais da gaiola. Deixa somente a frente aberta. Coloca ele em torno de 1,30m de altura, onde todo mundo passa. Em pouco tempo ele vai estar manso. Não tem segredo. Você vai dar passeio com ele? Não. Ele tem que amansar primeiro naquele local e depois começar os passeios. Tá ok? Trinca-ferro para pego, mansarrão, é canseira para poder mexer, para poder fazer cantar. Mas dá para fazer cantar. Beleza? Boa noite. Meu trinca-ferro está cantando muito. Mas meu azulão está bonito e não canta. Vendo o trinca-ferro tem outra dica? Cara, é o seguinte. Deixe o seu azulão um pouco mais longe do seu trinca-ferro. De repente ele esteja com medo do trinca-ferro. Azulão é um pássaro que canta bastante. Eu tenho aqui na minha casa azulão e trinca-ferro. E não tem problema quanto a isso. Os dois ficam juntos. Mas de repente o seu está assustado. Deixe um pouquinho mais longe. Azulão gosta de manejo com fêmea. Eu particularmente gosto muito de mexer com fêmea de azulão. Beleza? Wilson, noite. Boa noite. Elias. Boa noite. Se você for dica suas, top? Os pássaros estão top. Muito obrigado. Márcio, cuida. Rodolfo. Eliézio. Tenho um trinca-ferro e uma criação de tenebre. Já respondi essa aí. Boa noite. Sou da Bahia. Vamos lá. Perguntas. Boa noite. Tenho dois trinca-ferros cantando. Mas quando ponho de cara, eles só brigam. O que eu faço? Hernandes. Para se ver. Eles não precisam disputar cantos, tá bom? Você tem que deixar eles longe um do outro. Você quer botar seu pássaro para poder disputar cantos? Leva na casa de um amigo. Leve na casa de um parente. Peça alguém para poder trazer na sua casa. Mas os pássaros que moram na mesma casa não precisam se ver. Eles estão brigando e não querem cantar. Gaiola longe uma da outra. Se eles não cantarem, cola a gaiola e coloca a capa em um e o outro sem capa. Ele vai cantar. Certeza. Ricardo Lins. Boa noite. Jorge Soares. Fala, meu amigo. Fiz o manejo e deu certo. Beleza, Jorge. Muito obrigado por estar passando esse feedback. E muito obrigado por aquele like que você já deixou. Eu tenho certeza. Boa noite, Elias. Meu trinca-ferros está no final da muda. De pena. Está remondando o que foi falta de vitamina. Cara, está no final da muda. Não precisa dar medicamento. Deixa o passarinho internado mudar. Show de bola. Parabéns pela alimentação que você está dando. Meu trinca-ferro está cantando um canto que eu não entendo. Cara, Luiz Fernando. Todo trinca-ferro tem três tipos de canto, tá bom? Todo trinca-ferro tem três tipos de canto. Então, de repente, ele está nessa troca de canto. É super normal. Ele tem vários canto aí. Bom dia, seu Chico. O que eu fiz? Meu Deus, eu sou terrível. E aí vai, tá? Não se preocupe. E tem alguns trinca-ferros que gostam de dar alvorada. Eu, particularmente, gosto muito de trinca-ferros que dá alvorada. Anderson da Silva. Boa noite. Apareceu um azulão pardo na minha casa, morrendo de fome e muito manso. Será que, se eu soltar ele, ele vai sobreviver? Não tem anilha. Rapaz, eu acho que não. Se ele apareceu na sua casa aí, é porque é pássaro de gaiola. Por isso que ele foi atrás de comida. B.A. trinca-ferro. Meu trinca-ferro está soltando alguns penas do rabo. Depois de fazer, eu repasse. Mas no prego dele, está fogoso. Eu puxo, ele pia mole. Entre o pé. Então, o que eu faço? Deixa ele terminar de mudar, tá? Olha como suplemento alimentar. Esse negócio de ele está terminando, está caindo o peno de novo, está faltando suplementação. Beleza? José Claudio. Meu trinca-ferro está com um casca grossa no bico. Já cortei e voltou. O que eu faço? Será que ele está cantando bem? Ele está cantando bem. Obrigado. Cara, que tipo de casca grossa é essa no bico? De repente, não é sujeira por causa do puleiro que está sujo, não? Dá uma observadinha. Às vezes, coisa assim, pelo escrito, não tem como a gente analisar e dar uma dica, né? Tem hora que a gente tem que ver a parada, entendeu? De repente, querendo mandar uma foto lá no WhatsApp para mim, eu posso responder você lá. Pode dar passeio no voador? Com certeza. Se você conseguir levar o voador, eu gosto de fazer o manejo da gaiola. Beleza? Eliezer, meu trinca-ferro só canta pela parte da manhã. O que pode ser? Está abrindo canto e não estamos na temporada. Beleza? Boa noite. Meu trinca-ferro só canta baixo. Não aumenta o canto. O que eu faço? Felipe pergunta. Felipe, é só esperar a temporada chegar e ele vai soltar os cantos, tá? É só esperar a temporada evoluir, tá? Porque já estamos aí. A temporada vem aí e ele vai ter que cantar alto. Galera, 40 minutos de live, tá? 200 likes. Quem não deixou like, já deixa aquele like maroto. E vamos estar respondendo mais algumas perguntas. Eu vou estar encerrando porque minha garganta já está arrebentada de tanto ler aqui e falar. Beleza? Boa noite, meu amigo. Eu tenho dois trinca-ferros machos e uma fêmea, um macho, está cantando bem. O outro está parado. Como que eu faço para ele estar parado de cantar? Aos poucos, ele vai soltar os cantos, tá bom? Aos poucos, ele vai estar ganhando confiança para poder cantar. Não mostre esse trinca-ferro, tá bom? Deixa eles ouvir a fêmea, deixa eles brigar por essa fêmea, deixa eles disputar essa fêmea aí. Vou responder as perguntas lá do meio agora para a galera que chegou aí um pouco depois, beleza? Depois dá para ser no voador. Boa noite, Wagner. Como que eu faço? Sumiu a pergunta do cara? Boa noite. Como que eu faço para o meu azulão começar a abrir canto, pós-muda? Azulão, para poder abrir canto, pós-muda, ele tem que ficar no prego dele. Ele tem que começar a cantar no prego dele. Depois, dá uns passeiozinhos na beira de mata, coloca uma sementezinha, faz um manejo. Do Festivite. Aquela imitaçãozinha com o Festivite e ele vai cantar, beleza? Cuida. Meu trinca-ferro fez a primeira muda. Ele veio com uma pena do rabo branca. Será que vai aparecer mais pena branca? De repente, não, viu, Flávio? Vai ficar com uma ou duas no máximo, tá? Isso acontece. Aí você já pode até colocar o nome do trinca-ferro, pena branca, beleza? Cuida. Galerinha, vou encerrar a live por aqui. Muito obrigado a todos. Amanhã estamos de volta, se Deus nos permitir. Qualquer coisa, tem vídeo no canal. Nosso canal tem mais de 700 vídeos para vocês assistirem e aprenderem como criar pássaro, viu? Cuida. Tô por cá. Tchau. Tchau.